Agora você tem matéria sobre o SAMU. Lamentavelmente, não há entendimento entre a direção do sindicato do SAMU e o secretário de saúde, Almeida Lima. Aí tem isso aí, pode agora no ar. Hoje foi um dia de luta, dia de paralisação dos funcionários do SAMU, os samuzeiros. Neste momento, eles estão reunidos aqui na base e veja só a pauta, hein? São samuzeiros na luta contra a lei da terceirização e reforma da Previdência. São samuzeiros pelo retorno das ambulâncias paradas para atender mais rápido a população. E pelo retorno das ambulâncias nas bases dos municípios. O Adilson Ferreira, o presidente do sindicato dos condutores do SAMU, neste momento, fazendo uma explanação aqui para toda a categoria aqui na base do SAMU, demonstrando o que realmente a categoria precisa, pleiteia. Adilson, estamos percebendo aqui que o número de pessoas que aderiram à greve é maior que nas vezes anteriores. Isso, graças a Deus o servidor está entendendo que somente unido a gente vai conquistar esses pedidos. E principalmente que é o de retorno das ambulâncias para os municípios, para atender melhor a população. Nós estamos pegando uma sobrecarga que é da gestão pública. A gestão pública não conserta os carros, mas o povo só reclama a gente. Nem procura a mídia, nem procura a gestão. Então é preciso que de uma vez por todas, secretário de saúde, presidente de fundação e até governo do estado, resolva o problema do conserto desses carros, ou até mesmo compre carro novo, como aconteceu com o finado Marcelo Deda, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade à população. Eu fui para uma ocorrência que passei uma hora e meia, quando que se tivesse esse carro consertado em Itapuranga ia demorar 10 minutos ou 12. Foi um trauma de face, uma criança de 16 anos. Eu fui deslocado aí recentemente de socorro para Canidé, pegar uma vítima, uma criança de 11 anos de queda de morte. Isso é um absurdo. Então assim, é necessário que a gente faça um movimento paredista forte, para que a sociedade e vocês da imprensa divulguem, publiquem, que a falha que está no atendimento do SAMU não é do servidor, e sim da gestão que não consegue manter esses carros trabalhando. Vocês não hoje mantêm um efetivo para o trabalho de 30%? Então, a gente nem fez o contrário, Douglas. A gente deixou 70% trabalhando e pegamos 30% que eles mesmos deixaram quebrados e botamos na paralisação. Na realidade, para o povo, a paralisação não vai ser maléfica, porque a gente parou os carros que eles já pararam porque não consertam. Tem hoje 22 carros quebrados. Aquelas viaturas ali, as condições delas? Péssimas condições baixas, você filmar lá. Vamos mostrar aqui a situação dessas viaturas. Douglas, infelizmente, é esse caos. Isso é a situação de um carro que está trabalhando. Eles não conseguem desarmar, não conseguem consertar. Veja aqui, esse pneu, já está começando o estado que se está... Isso é pneu velho aí. A situação, olha, existe isso. Quase todas estão assim, eles não conseguem consertar. Mas antes se conseguia, o que é que está acontecendo? Que antes esses carros rodavam de forma uniforme. Não é a idade do carro que diz se ele vai rodar um ano a mais ou a menos. É a manutenção. Não tem manutenção. Infelizmente, eles não conseguem pagar as oficinas. E essas oficinas também fazem de conta que consertam. Os carros estão quebrando no meio da rua, largando roda. A televisão aí mostra toda hora. Largando roda no meio da rua, causando perigo para a vítima, que já está dentro da ambulância, para o servidor, para o técnico, para o condutor. A escada de uma hora para o outro, um carro desse, capotar e matar um. Então, infelizmente, temos que fazer paralisação para mostrar à sociedade e ao próprio governo e ao secretário de Saúde, que a gente fez um ofício em fevereiro e ele não nos recebeu até hoje. Março já acabou. Então, tem mais de um mês que ele recebeu um ofício para tratar desses assuntos. Se ele está ignorando, aí é problema do secretário de Saúde ao meio da Lima. Mas a gente oficializou. E oficializou de novo da seguinte forma. Vamos paralisar hoje com uma advertência. Se em 15 dias não sentar para começar a aparecer solução, aí sim vai ter uma greve permanente. que é a única forma de a gente ajudar essa população sofrida que está aí. Obrigado. O aviso foi dado aí pelo Adilson Ferreira, que é o presidente do sindicato. Apenas uma alerta. Sinal de alerta foi aceso. Se dentro de 15 dias o governo do Estado não tomar uma providência, aí vocês? Entra em estado de greve. Aí é permanente. Aí não é paralisação. Aí é em estado de greve. Cruza os braços. Cruza os braços. Vai ter que fazer um caos para que alguém tome alguma posição. Ministério Público Estadual, Federal, todo mundo tem que sentar para resolver. O que não pode é vir verba pública federal para os carros estarem trabalhando e esse carro está parado constantemente. Constantemente é 20, 22, 25. São 25 cidades sem assistência do SAMU. Passa da metade, porque só são 36 bases descentralizadas. Ou seja, mais da metade do município não tem o SAMU à disposição. E o povo tem que entender que a demora da gente chegar é porque a gente sai de uma localidade para a outra. Não é problema nosso, não é má vontade. A gente tem boa vontade no serviço. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.